Telespectadores, olá! Hoje nós vamos falar sobre um universo muito, muito, muito importante que muitas pessoas têm uma certa rejeição, têm uma vergonha de falar isso na internet, só falam com os amigos, vamos falar de camisinha, vamos falar de HIV, vamos falar de PrEP, política de prevenção e muito mais. Simbora! Bom, antes de começar, queria já pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos que são semanais e também comenta, manda perguntas, fala um pouco sobre a sua experiência, que é uma comunidade que ela fica muito mais interessante se a gente começar a trocar mais ideias. Hoje é o seguinte, eu acho que a comunidade LGBT recebeu uma notícia péssima que fala exatamente da exoneração ou demissão da chefe do departamento de HIV AIDS, do Ministério da Saúde, que se chama Adele Benzaquem. A Adele Benzaquem, ela foi responsável por implementar políticas extremamente importantes para o Brasil, como por exemplo, o PrEP. Vocês sabem o que é PrEP? Vocês sabem que eu já usei PrEP? Vocês já ouviram falar nisso? Eu vou contar um pouco dessa história para vocês. O PrEP é a profilaxia pré-exposição. Significa que hoje em dia existe uma pílula que você pode tomar todos os dias, fazendo um tratamento correto e ela previne que você contraia o vírus do HIV. Isso é um avanço da medicina tremendo. Isso é uma coisa completamente revolucionária, inclusive no mundo LGBT, que sempre foi muito estigmatizado pela questão do HIV. A gente viu nossos grandes ídolos morrerem e o medo durante muito tempo fez parte do sexo gay. E eu acho que o PrEP é extremamente libertário, porque ele cria essa segurança de que você pode fazer sexo e que você não vai contrair HIV. Isso não significa que você não precisa usar camisinha. E aí vem um milhão de polêmicas. Em agosto de 2018 eu me senti muito interessado pelo PrEP, vi que essa política estava rolando totalmente aqui no Brasil e fui na Fiocruz, que é o lugar onde se administra PrEP aqui no Rio e embarquei nessa história. Falei assim, cara, vou tomar PrEP e quero ver como é que é. Para tomar PrEP você precisa fazer todos os exames de todas as ISTs possíveis e estar negativado em todas elas. Então eles fazem esses exames de maneira gratuita, o que é excelente, considerando a saúde pública que a gente tem aqui no Brasil, que é completamente ferrada, velho. Existe um departamento que cuida do HIV e da AIDS com a responsabilidade e uma maturidade, assim, totalmente de primeiro mundo. Você faz esses exames, depois você faz uma entrevista com um psicólogo, onde você conta absolutamente tudo sobre a sua vida sexual, né? Você não pode mentir numa entrevista dessa. Então você fala, quantas vezes você fez sexo nos últimos seis meses? Tem gente até que tem muita dificuldade de responder essa pergunta, porque, né, quem é solteiro muitas vezes não consegue mesmo dar conta de quantas relações sexuais teve recentemente. Quantas você usou camisinha, quantas você não usou camisinha, quantas você você foi ativo, o quanto você foi passivo. Esse processo inteiro é um processo extremamente enriquecedor, pra começo de conversa, assim, que você vai se relacionar com a sua vida sexual e com a sua saúde sexual, com a proximidade, que muitas vezes as pessoas têm até um certo medo, né, de chegar tão perto dos seus comportamentos e conseguir analisar eles. Depois da entrevista com o psicólogo, tudo certo, você está habilitado para tomar PrEP, o comprimido é gratuito e você vai tomar um comprimido por dia. Esse comprimido, ele garante que você não vai ser infectado com HIV. Isso não significa que você não precise usar camisinha. isso é uma outra história porque existem várias outras ISTs e esse é o nome correto pra você... não é mais DST, né, é IST porque é uma infecção sexualmente transmissível, enfim, isso é uma coisa de nomenclatura. Mas a camisinha protege você não só do HIV, mas também de todas essas outras. Então é muito importante continuar com o uso de camisinha e isso é bastante conversado lá no Departamento de Saúde. Beleza! Comecei a tomar PrEP durante 15 dias, eu fui tomando, eu não tive efeito colateral praticamente nenhum, eu conversei muito com outras pessoas, outros gays também que estavam tomando PrEP. É normal, teoricamente, você ficar com os membros formigando um pouquinho, a ponta dos dedos, a ponta do pé. E eu fui tomando e continuei usando camisinha e levando a minha vida normalmente. Depois eu cheguei à conclusão, e eu acho que o processo de tomar PrEP me aproximou da minha vida sexual, de que talvez eu não precisasse disso, porque eu era um cara que tinha dificuldades de, muitas vezes, de querer usar camisinha, achava desconfortável, achava que atrapalhava, achava que quebrava o clima. E isso eu acho muito interessante vir falar também, porque todo mundo sente essas coisas, mas, pô, morre de vergonha de falar, né? Todo mundo usa camisinha, todo mundo é politicamente correto, não sei o que é porra nenhuma. Tô cansado de ver, de ir pra cama, com um monte de gente, na hora de, tipo, trepar, falar assim, ai, vou camisinha, não, não gosto de camisinha, ai camisinha me broca, sabe? Tipo, e aí é uma questão de você, tipo, realmente assumir a responsabilidade que você precisa ter com a sua saúde sexual. Então, eu só tomei o PrEP 15 dias, eu não continuei, mas o processo me ajudou a ter certeza de que, cara, camisinha não é uma parada que atrapalha a minha vida. ressignificou completamente a minha relação com esse preservativo, que é um contraceptivo, né? Na verdade. Mas o PrEP, ele é incrível, por exemplo, pra casais sorodiscordantes. Se você é HIV positivo, seu namorado é HIV negativo, vocês podem revolucionar a vida sexual de vocês usando o PrEP, né? Porque ninguém vai transmitir nada pra ninguém. Além de tudo, ele é super recomendado também pra quem trabalha como profissional de sexo, quem realmente tem uma dificuldade tremenda de usar camisinha, porque tem pessoas que realmente não conseguem. E tem um paradigma assim, eu acho que quando a gente tem agora esse, essa tecnologia tão avançada, onde você pode tomar esse medicamento e você pode se blindar e você pode, ao se blindar, também proteger o outro, Então você precisa ou usar camisinha ou usar PrEP. Que do caralho, nós temos essas duas coisas no Brasil. Estamos correndo um risco com esse novo governo, com a exoneração da Adele e com todo... Eu acho que tem um subtexto inteiro assim, de perseguição que tá acontecendo agora, que é o kit gay, a ideologia de gênero, a escola sem partido, sabe? É um 7 a 1 do caralho, assim. E a pior coisa que pode acontecer dentro do movimento LGBT agora, com as estatísticas que a gente tem e com um monte de notícias que estão pipocando aqui na sua tela, manchetes em jornais e em portais que não são fake news, né? Que são veículos de jornalismo de verdade, que existe uma tendência muito menor do uso de camisinha hoje, porque os jovens não veem o HIV como uma coisa terminal, né? É totalmente tratável, isso é verdade. Então, eu gostaria muito que essa tecnologia e que essa possibilidade continuasse. Eu preferi não seguir com o PrEP agora, porque eu não tenho um namorado soro discordante, porque eu me dou bem com a camisinha, porque eu não trabalho como profissional do sexo. E um outro dado que é super preocupante, velho, é que realmente, por causa desse desleixo, eu acho, das pessoas em achar que o HIV não é uma parada terminal, as taxas têm crescido cada vez mais, né? Cada vez mais as pessoas têm contraído o HIV, embora haja a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que é essa que eu tô te falando, que você toma um comprimido todo dia e você tá imune, a PEP, que é um tratamento que você pode fazer de 30 dias se você correu algum risco e você depois ficou, tipo, paranóico, você pode fazer um tratamento durante 30 dias que não vai permitir que você se infecte com HIV. Tem um monte de coisa já que dá pra gente prevenir, sabe? Então, eu acho que é nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo. É nossa responsabilidade respeitar o corpo do outro, assim, e isso é um tema super delicado, porque as pessoas estão bêbadas, ficam loucas e mesmo sóbrias, assim, às vezes a gente tem uma certa dificuldade em entender esse cara com um pouquinho mais de respeito e de consciência e de conhecimento sobre a sua saúde sexual. Você pode escolher a tecnologia que lhe for melhor, cara. Você pode escolher PrEP, você pode escolher camisinha, e tá tudo bem. E isso é de graça no Brasil. E isso é muito foda, que isso seja de graça, isso precisa ser mantido, porque a gente tem tão poucas coisas, né, na verdade, de graça que funcionam. Essa é a verdade, assim, verdade. É muito... Se você é LGBT, a gente precisa agir juntos em micropolítica, que nada mais é do que a gente pedir os nossos direitos, reivindicar, manter os nossos direitos. Isso é independente de qualquer partido, se é um militar ou se é um torneiro mecânico que está no poder. Velho, isso é pra nossa saúde. Isso é pra que a gente não sofra extermínio. Então, vamos já puxar uma teoria da conspiração, né, não sei o que. Eu não quero entrar nesse papo. Mas vocês entenderam? Assim, tipo, vamos ser completamente atuantes. A gente não pode perder o PrEP. A gente não pode... O Brasil sempre foi um país de muita referência. Quem tá falando isso, não sou eu, é tipo, Drauzio Varela sempre falou que o Brasil sempre foi um país de referência no combate à HIV e AIDS, velho. Mundial. Médicos do mundo inteiro vêm pro Brasil pra fazer esse tipo de estudo. A gente não pode perder isso agora por uma decisão cultural, política, ideológica. Foda-se. Tipo, é hora de agir, assim, de verdade. É hora de pressionar. Não sei exatamente, pô, então vou te dar aqui a... Você precisa fazer isso. Eu tô fazendo esse vídeo que é a maneira mais óbvia que eu tenho pra gente conseguir começar a se alertar e trazer essa pauta e defender essa pauta. Porque a gente não pode perder isso, cara. Entendeu? É isso, gente. Se você quer mais informações sobre esse assunto ou... Ai, pô, quero tomar PrEP. Quero saber mais sobre isso. Quero fazer meus exames. AIDS.gov.br. Tem uma lista com todos os postos de saúde do Brasil inteiro, onde é administrado. Informe-se. Cuide de si. Cuide do coleguinha. E vamos pra batalha que tá só começando. Tem mais quatro anos aí, meu anjo. Tem mais quatro anos aí, ó. É sete a um todo dia, sete a um, sete a um. Se inscreve no canal. Beijo.